O DIABO É MEU AMIGO O DIABO É MEU AMIGO Tome cuidado que o diabo é um perigo Tome cuidado que o diabo é um perigo Ei, o diabo, o diabo é meu amigo Ei, que os diabos, que os diabos é meu amigo Ei, que os diabos, que os diabos é meu amigo Tome cuidado que o diabo é um perigo Tome cuidado que o diabo aqui é um perigo Eita pé grande, eita pé comprido Lá na encruzilhada eu derrubo os inimigos Eita pé grande, eita pé comprido Lá na encruzilhada eu derrubo os inimigos Ei, o diabo, o diabo é meu amigo Ei, que os diabos, que os diabos é meu amigo Tome cuidado que o diabo é um perigo Tome cuidado que o diabo é um perigo Tome cuidado que o diabo é um perigo Lá no eixo, eixo emojubá, eixo cobacobá Lá no eixo, eixo Santo Antônio pequenino, amansador de burro bravo Quem mexer com sete cruzado tá mexendo é com o diabo Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio Rodeia, 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 rodeia meu Santo Antônio Rodeia, laro eixo, eixo emojubá Amém